Primeiro-ministro, Caíra Lassanana Guzmão, a equipa continua a tecer no limpeza e o mercado da IBC. Primeiro-ministro, Caíra Lassanana Guzmão, a Rússi sexta-feira, no sábado, fim de semana, continua o Renta-Ministro de Obras Públicas, Bombeiros Ereteli, IZADP, Secretário de Estado de Proteção Civil, Secretário de Estado de Assuntos de Toponomia na Organização Urbana, no saneamento do município dele, continua a tecer no limpeza e o mercado da IBC, posto do Administrativo Cristo Rei. Atividades que se governam na equipa, cada semana, trabalham na condição de Rússi sexta-feira, se começam a tecer no curso de Rússi sexta-feira. Se governam na parte da orientação da equipa, Bombeiros continua a identificar Rússi sexta-feira e a Dililaran, em que moro estina na Rússi sexta-feira e o risco de vida. Atividades que se apoiam na comunidade de Rússi sexta-feira, se ajudam na equipa de Rússi sexta-feira, no sábado, limpeza e o trabalho de Rússi sexta-feira. E a oportunidade de se apoiar na comunidade de Rússi sexta-feira e o mercado da IBC. No númerois Alexandre dos Santos, RTT Li.